A Virgínia tinha grandes amigos, como o Alex, que também era muito amigo do Cacau e Gino. Então, os dois começando tiveram a ideia de fazer a história da Virgínia Laine. Foi daí que começou tudo também, junto com a filha adotiva da Virgínia, que é a Marta. Então, nós no palco somos só três. Sou eu, a Bela Quadros e a Flávia Monteiro. Nós três fazemos uma porção de papéis, o que é gostosíssimo. E vamos contando toda a vida da Virgínia, dela dentro de casa, como dona de casa, também como perdete, como tudo. Nós estamos apresentando toda a vida da Virgínia e com muita alegria, porque a gente canta as músicas que estão muito conhecidas. E o povo acompanha a gente, porque é uma delícia. Sa, 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 aricando, todo mundo leva a vida no arame. Todo mundo canta junto. Ai, é uma delícia. Virgínia.